Homem é preso em Petrópolis, da região serrana, suspeito de matar a ex-companheira na véspera de Natal. O crime aconteceu ali, na região serrana. Saulo Tiel, muita violência, né, rapaz? Quais são as informações que você tem? Lamentável, né, Caio? Olha, a prisão aconteceu na tarde deste sábado, de acordo com as investigações da 105 Delegacia Rafael Ventura, de 38 anos. Ele matou Fernanda Marial Leal Damas, de 34, utilizando as partes cortantes de uma garrafa, que foi quebrada para atacar a vítima. Esse crime aconteceu na casa onde Fernanda morava, na rua Alberto Oliveira, no bairro Mosella, por volta das 9 da noite da última sexta-feira, ou seja, exatamente na noite do Natal. Ainda de acordo com a Polícia Civil, Rafael foi até o local para tentar uma reconciliação. A ex-namorada negou a investida e o homem, então, usou a garrafa partida para desferir vários golpes contra a mulher. Após buscas realizadas em ação conjunta das Polícias Civil e Militar, a prisão de Rafael aconteceu na tarde deste sábado. Fernanda, Caio, deixa aí dois filhos de um outro relacionamento, um de 13 e outro de 14 anos de idade, esse de 14 anos, inclusive, com deficiência. Caio, que triste notícia, né, que barbaridade. Com certeza as pessoas vão ver também essa notícia no jornal que você apresenta logo mais à noite. Eu tenho certeza que essa mulher, vou falar para você, só tinha saído dessa relação com esse homem por ele ser um homem violento. Eu dou a minha cara a tapa, irmão. Você sabe por quê? Porque as mulheres, quando percebem nessa situação, elas tentam fugir. E esses homens que acham que são donos das mulheres partem para fazer isso aí, ó. Tirar a vida da mulher numa situação dessa forma, deixa dois filhos carregosa. A gente sempre fala aqui que, atenção mulheres, você que é vítima de violência, você que está percebendo que o homem está agressivo, está agindo de uma forma diferente, ou procure uma delegacia, ou tente sair dessa relação. A gente fala, normalmente, que esse tipo de relacionamento já dá sinal, né? Até porque esse tipo de violência, o agressor, ele vai testando os limites. Toda hora ele vai aumentando os limites. Agora, a gente entende também que sair desse tipo de relacionamento não é tão fácil, mas a pessoa tem que entender que é a vida dela que está em jogo. Então, tudo que é, que você já está num relacionamento que é violento e tudo mais, você tem que sair. Eu não estou falando, e aí eu tenho que deixar claro, a gente não sabe que aquela coisa da pessoa está presa dentro de uma realidade tóxica que deixa ela e puxa ela para dentro daquilo ali. Mas ela tem que entender que esse tipo de relacionamento não tem futuro. É infelicidade ou uma desgraça anunciada. Às vezes a violência é tanta que essa própria mulher fica com medo de sair da relação e ter mais violência lá fora. Então, ela permanece ali, mas a gente percebe como a relação doentia é uma relação que acaba com a vida dessas pessoas. Sim, assim, existem vários motivos que leva a pessoa a ficar dentro de um relacionamento tóxico. E as mulheres disparadas são muito mais frequentemente vítimas desse tipo de relacionamento do que os homens. Mas, assim, existem vários motivos, que seja o próprio medo, mas também uma dependência psicológica que o agressor faz em relação à vítima. Ou seja, a vítima fica dependente psicologicamente e, às vezes, financeiramente dessa pessoa. A lei Maria da Penha é uma lei muito moderna, é uma lei muito eficiente. Isso que as pessoas têm que entender. Ela tem toda uma rede de proteção justamente para evitar que agrave essa situação de violência que a mulher sofre. Então, assim, normalmente, quando a mulher é vítima, é procurar a delegacia, vai ser pedir as medidas protetivas, ou seja, comunicar. As medidas protetivas são o afastamento da pessoa, do agressor do lar, justamente a proibição de contato. Porque o que acontece? Você já faz esse tipo de situação, por exemplo, que a gente não tem como, obviamente, prever o que aconteceu ali. Mas a gente sabe que pelos indícios e pelo dia a dia, a gente sabe que, normalmente, isso não era uma coisa de hoje, que ela devia estar sofrendo ameaça. Se ele tivesse, por exemplo, afastamento, ele não estaria mais lá. Ou se ele estivesse lá, ele estaria preso, entendeu? Porque ele estaria descumprindo medida protetiva. Então, o que acontece? Isso é muito importante. Então, a pessoa é comunica quem é vítima de violência doméstica, não achar que a pessoa vai melhorar e tudo mais. Porque, pelo contrário, o agressor, ele sempre vai testar os limites. Ou seja, ele começa aos poucos e ele vai cada vez ficando mais violento. E não vai achar que ele não vai regredir. É pelo contrário, ele sempre vai piorar. Até chegar um caso que pode ter uma fatalidade como essa que a gente viu. E ainda bem que ele foi preso.